Eu estou aqui no local onde funcionou o arendi Ahmed Ben Moussa, que teve 4 esposas e 24 concubinas. Você sabe como funciona a poligamia no mundo islâmico? Então vem com a gente. Apesar de hoje ser mal vista, o fato é que a poligamia já foi muito comum no mundo, e por duas razões. Em primeiro lugar, porque era comum que os homens adultos fossem para a guerra e não voltassem para casa. E com isso, havia muito mais mulheres em idade reprodutiva do que homens adultos, porque eles morriam na guerra. E em segundo lugar, porque durante boa parte da nossa história, casamento não era baseado em amor. Casamento era mais parecido com um negócio. Cultural, social, historicamente, nem sempre as pessoas casavam por amor. Muitas vezes os casamentos eram negócios, e era através do casamento que a mulher que não trabalhava no mercado formal, muitas vezes conseguia se sustentar. E o que acontecia no mundo? A gente tinha muito mais mulheres do que homens, e como muitas mulheres precisavam se casar para se sustentar, e muitas ficavam viúvas e sem ter como se sustentar, a poligamia era uma forma meio oblíqua de equacionar essa situação. Mas como funciona a poligamia no mundo islâmico? Em primeiro lugar, a poligamia é diferente do adultério. Alguém, para ser polígamo, ele precisa, na realidade, casar oficialmente com mais de uma mulher. Por conta dessas razões históricas que eu já expliquei, sobretudo econômicas, porque o casamento era uma forma das mulheres poderem sobreviver no mundo em que havia muito mais mulheres do que homens, culturalmente hoje já não é mais muito aceito, mas mesmo assim ela permanece na lei e nos costumes e na religião islâmica. Mas ela não é comum hoje em dia, porque a poligamia no mundo islâmico exige uma série de regras que são difíceis de você aprender hoje em dia. Em primeiro lugar, é necessário que a esposa oficial aceite e concorde com o novo casamento do marido. E em segundo lugar, é necessário que o marido sustente a todas e as trate da mesma maneira, com igualdade de condições e com justiça total, sendo equânime e igualitário com todas. Ou seja, manter várias esposas é hoje uma extravagância que é muito raro de se praticar, não é mesmo? E se você analisar já é difícil manter um relacionamento, o que dirá vários relacionamentos. Imagine várias sogras também, não é mesmo? Bom, e você pode talvez se perguntar, e as mulheres? As mulheres podem ser polígamas também? As mulheres podem casar com muitos homens aqui no mundo islâmico? E a resposta é não. A justificativa para isso, em primeiro lugar, é que a poligamia masculina estava baseada numa solução de um conflito demográfico, por conta da maior existência de mulheres do que homens. E dizem também que não seria possível a mulher ser polígama, porque no caso, na eventualidade de ter um filho, não se saberia de quem eram os pais, de quem seria o pai do filho se a mulher tivesse vários maridos. Obviamente que a gente fala de uma época em que não havia exame de DNA. Obviamente tem também nisso, talvez um pano de fundo um pouco machista, não é? Não é à toa, por exemplo, que na Arábia Saudita, só muito recentemente, a mulher obteve o direito a dirigir. Isso mesmo, só muito recentemente, a mulher teve o direito a dirigir um carro e ter carteira de habilitação. Seja como for, viajar é a gente abrir a cabeça para o diferente, para aquilo que é diferente da gente e ser mais tolerante com a cultura, com a religião, com os costumes, entender as diferenças que nos fazem humanos e que marcam a trajetória de todas as sociedades da humanidade ao redor da Terra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com os amigos, tá bom? E fiquem sempre por dentro do fantástico e fascinante mundo das viagens. Um abraço. Shukran.